Marco André Oliveira é comerciante e no dia 20 de junho desse ano foi atingido por um disparo de bala de borracha efetuado por policiais militares na repressão a uma das manifestações no centro do Rio. Marco, como é que aconteceu isso? Foi um encontro com meus filhos e fiquei dentro de uma vila residencial por 30 minutos aguardando a confusão passar e quando me dirigiu ao metrô fui caminhando ao lado de uns PMs do batalhão de choque que do nada soltaram a bala na direção da gente e eu fui atingido no olho esquerdo. Como é que você ficou sabendo que você perdeu a vista esquerda? Eu fiquei três meses fazendo acompanhamento, exames de imagem, até ficar constatado o descolamento da retina. Eu fiz uma cirurgia em julho e após três semanas, no período de recuperação, foi constatado o descolamento novamente da retina. Total, a retina está totalmente descolada, ela está sem vitalidade, não tem mais como mexer nela. Que providências agora você pretende tomar? Eu não vou permitir que saia por 20 centavos o estudo que aconteceu comigo. Meu sofrimento de três meses não vai ficar por 20 centavos. E você pretende acionar o Estado? Já estou providenciando.